Passei no escadão da quebrada Passou 135 Ela me olhou na janela, apagou pra mim Aí eu tive que cantar pra ela Eu sou modelo E as menina gostam Eu sou modelo E as menina gostam Quando eu passo desfilando Ela delira, ela gindóide Eu sou modelo E as menina gostam Eu sou modelo E as menina gostam Now the world don't move To the beat of just one drum What might be right for you